Michael, o Veneno Page, também conhecido aqui no Brasil como Anderson Silva do Bellator, não renovou com o Bellator e está oficialmente livre no mercado. O inglês, então, pode assinar contrato com qualquer um. E a informação foi dada em primeira mão ao programa MMA Hour. A parceria entre Michael Page e Bellator foi das mais longas, mais de uma década juntos, de março de 2013, quando ele chegou depois de ter feito só três lutas de MMA, a março de 2023. O retrospecto foi, sim, bastante positivo. Ele se tornou mundialmente conhecido no meio e saiu com 16 vitórias e duas derrotas. A última luta, inclusive, foi uma vitória. Vocês lembram dele implodindo o joelho do pobre do Goethe Amaushi no Bellator 292. No campo esportivo, mais longe que ele chegou foi na semifinal do GP dos Meio-Médios, quando foi derrotado pelo brasileiro Douglas Lima, e principalmente na disputa do cinturão interino em 2022, quando, na decisão dividida, foi superado pelo Russian All-American Logan Storley, que é parceiro de treinos do Gilbert Turinho lá na Kill Cliff. Então, a verdade é que fica, sim, um gosto meio agridoce na boca. Porque o cara, que já é geneticamente privilegiado, tinha todo o potencial do mundo e não desenvolveu como poderia. Nem o cinturão interino, quando o campeão linear Yaroslava Mossov tava lutando na guerra da Ucrânia, ele boletou. Sinceramente, nem sei quem culpar por isso. É fácil apontar o dedo pro Scott Coker e dizer paternalismo. De fato, por muito tempo, Page só pegou casamentos afeição pra viralizar e causar nocautes plásticos. Ficando, assim, afastado dos adversários mais perigosos, principalmente os wrestlers, criando, assim, com a falta de competição, um camarada unidimensional. Só que a culpa era só do Scott Coker? Será que o cara, o próprio time dele, não pediam adversários específicos? Não sei, só sei que o Michael Page não explodiu como se pensava. Sim, ele até é 22, 20 vitórias e duas derrotas no MMA. Mas foram só três adversários de nível mundial. Douglas Lima, Goit e o Logan Storley. E contra esses, ele tá 2x2. E temos que contabilizar que aquele chute no joelho do Goit, que é ex-peso leve, foi de felicidade rara, né? Um em um milhão explode daquele jeito. Ainda assim, com o Michael Page livre, o acerto com o UFC deve ser só questão de tempo, certo? Não tão rápido, vamos analisar o cenário. Primeiro lado bom, os prós. No MMA se trata de, inquestionavelmente, um dos melhores strikers da divisão até 77kg. Foi campeão mundial de kickboxing, é filho de mestre de Kung Fu, é faixa preta e professor de Karatê, profissional de boxing, invicto. Como comentarista da ESPN, transmitia as 10 últimas lutas do Page no Bellator. E não vi ninguém, repito, ninguém encarando ele de pé uma luta inteira. Nem os strikers Paul Daly e Douglas Lima, que viraram wrestlers. De fato, é muito complicado se preparar pra um estilo totalmente único. E nem é só o estilo, é o biotipo também. O cara tem 1,91m de altura, 2,02m de envergadura, e bate 77kg. Ele sabe jogar todos os golpes das duas bases, e mesmo sendo maior do que todo mundo, também é mais rápido. Não dá. É uma combinação única. Então, se pegá-lo, o UFC certamente criará bons momentos, lances viralizando, e mais um pra botar a torcida de pé nos cards de Londres, nos cards ingleses, junto com o Perry Pimblett e Tom Aspinall. Principalmente, claro, se Dana White e os matchmakers estiverem de bom humor, e o casarem com adversários sob medida. Porque cá entre nós, não adianta assinar o contrato pra botar ele estreando com o Rafael dos Anjos, ou o Bacil Rafés, o cara que surpreendeu o Jack Della Madalena no último sábado. Esses caras vão se jogar naquelas pernocas gigantes dele e estragar a festa. É por isso que chegamos na longa lista de contras. O Page tá com 36 anos, é um ex-belator que nem campeão foi, definitivamente não é o perfil de atleta que o UFC pega no mercado. Michael Chandler já foi uma grande exceção. Na época, ele tinha 34 anos e ainda detinha a maioria dos recordes do belator àquela altura. Não sei se vocês lembram, mas o Michael Page ainda perdeu uma luta de boxe sem luvas pro Mike Perry, dispensado pelo UFC, no final de 2021. Por tudo que faz, o cara também não custa barato e aposto que a lista de interessados no seu serviço será grande. Ele diz que o sonho é lutar no UFC, mas o sonho é tão grande a ponto de rejeitar, digamos, uma oferta 3, 4 vezes maior? Porque nessas condições, duvido muito que o UFC vai esticar a corda pra contar com um cara caro, que depende de casamento e que dificilmente continuará lutando no mais alto nível, com 77 quilos, por 4, 5 anos. Se eu tivesse a caneta, contrataria. Dá tranquilamente pra entreter o povo. Já até casaria ele versus Jack Della Madalena no pay-per-view da Austrália. Vamos nos divertir enquanto é possível. O cara também é bem versado no trash talk, nas provocações, então certamente criaria muitas tretas e histórias ali com o plantel do UFC. Que tal o MVP contra o vencedor de Steven Wonderboy Thompson versus Michel Pereira? O seu empresário é o Aldiataro, mesmo de Conor McGregor. Quem sabe isso também não facilita as coisas. Mas de novo, eu sou fã, não tô me importando com a viabilidade econômica e nem tenho mais de 600 atletas sob contrato pra alocar. Sei lá, o Dana White não é bem o cara da diversão e não tá com cara que o UFC vai mover mundos e fundos por ele. O próprio MVP garantiu na entrevista que não haveria problema em reassinar com o Bellator caso não aparecesse nada que salte aos olhos. Até porque o Bellator tá prestes a ser vendido e o próximo dono, inclusive, pode ser a PFL. No final das contas, ele vai estar presente no Fight Night de Londres nesse sábado. Vamos ver se rola aquela resenha, se a coisa esquenta ou se ele volta pra onde sempre esteve. Tudo vai depender do faz-me-ri. O Michael Chandler, eu lembro bem, que queria, de qualquer maneira, lutar no UFC e tava disposto até aceitar ganhar menos no começo pra tentar fazer a sua história e crescer com o tempo. Será que o Michael Page tem isso nele a essa altura do campeonato com 36 anos? Eu acho difícil. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que você faria se você tivesse a caneta? Se fosse o Dana White, assinaria com o Michael Venom Page pra gerar aí mais um, dois, três anos, quem sabe, de lutas divertidas, um ganha, um perde, um preenche, cards legais e tal, ou não? Deixa passar, deixa outro pagar mais caro, que eu vou focar aqui em pessoal mais promissor, de repente, esportivamente, mais completo e que não vai me cobrar tão caro. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva nesse humilde canal, por favor, e não percam, claro, o podcast dessa semana em que eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos Francis Enganou versus Tyson Fury, a possibilidade da zebra e mais uns contornos que apareceram aí nos últimos dias. Você clica no link aqui do lado ou confere nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.